Você que sempre foi a dona do meu lar, mulher da minha vida Não me pertence mais, e o passado me faz lembrar você querida Esse teu corpo lindo, hoje pertence a quem, talvez não me ame tanto O quanto eu te amei, o quanto eu te adorei, e ainda estou te amando Minha mulher querida, como está sua vida, onde estarás vivendo? Sob este imenso dedo, azul do infinito, vivo padecendo Venha me tirar destas noites frias, desta solidão que tanto me judia Antes que eu morra, me dê o seu perdão Esqueça que um dia, eu te fiz chorar Eu já paguei por tudo Já sofriu bastante, também fui humilhado, nesta vez eu mudo E o culpado de todo, este vendaval de felicidade Foi somente eu, não soube dar valor ao amor de verdade Minha mulher querida, como está sua vida, onde estarás vivendo? Sob este mesmo dedo, azul do infinito, vivo padecendo Venha me tirar destas noites frias, desta solidão que tanto me judia Antes que eu morra, me dê o seu perdão Antes que eu morra, me dá me tornar